Isto é um gajo, anda a ver provas de Ticcocross. Liudos, se procuram estilo, não venham para o XCO! Eu queria filmar todos, mas as amelas vêm lá atrás a conversar. Sabem vindo à aula de hoje, hoje é uma espécie de queima de calorias de Natal e ainda vem aí o Ano Novo. E hoje tentamos rapar grande parte das escadarias que há aqui pela zona do Porto. Portanto, fiquem por aí, pelo menos vezes a ser uns degraus. É só isso! Vamos lá! 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 Rafael, sabes descer por aqui? Não sabes? A última vez enganou-se. Pois, então é melhor vir atrás de mim. Sou eu à frente. Eita! Cuidado com os carros. Oh gato! Nós trazemos aqui uma gata gato. Chegavas? Cava! Cabas! Carros! Carros! E agora para aí fora. Não se esqueçam que há uma escada acentuada onde a Valhota resolvem insultar-nos. E aí? 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 Se eu soubesse voar, também me punha a lixo! Não, mas olha a pata! Mas é que vem com uma pata, com uma gringa... Amiga, você tem um voto para guardar o meu celular! A Gay Vota está a praticar o Pés Pesados, Mãos Leves! Agora já não vai ladrar! Não queres ser famosa, não queres! Ou não ladra! Ladra outra vez! Ah pá, não estou conseguindo! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha só isso! Olha só isso! Uéhpertim? ? Woo! Wow! Cuidado! 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 Quem quer descer? Quem não quiser descer fique aí embaixo! Quem não quiser descer fique aí embaixo! Quem não quiser que não incomode! Vamos ver o que é que é esta cidade! Vamos lá! Ui! Não são muito difíceis! Só vai ficar aqui mais um bocadinho! Posso só deixar lá aqui! Obrigado! Está a ver? Vamos ver! Estou a ver o que ouviram! Foi o Garmin a dizer que eu tinha caído! Primeira vez que estou a utilizar é a primeira vez que estou a ver isto! Quando quiserem! Estou a ver! 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 Tchau, tchau Ora, estão sempre parados vocês, cartão, sempre parados Tchau Isto é aquilo que nós habitualmente falamos, chamamos do Pomp Track do Parque da Cidade Na verdade não é um Pomp Track, é apenas uma linha, quando muito seria um single track Mas é sempre divertido vir aqui fazer isto, subir ou descer, tanto faz Tchau